Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira o saque emergencial do FGTS para trabalhadores nascidos em abril. No total serão liberados de acordo com todo o calendário mais de 37,8 bilhões para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores e com base foi estabelecido um calendário para o saque. Esse calendário você encontra disponível na matéria abaixo. Eu sou Haline Pontes do Portal Norte de Notícias.